Banda Luba Quebrei a cara, mas dessa vez eu aprendi A me amar me dá valor Com meu amor, tu só brincou Não, meu amor, como eu te amei Você mentiu mais uma vez Você perdeu e eu ganhei Ilusão, decepção Foi o que eu tive de você Que bom que eu já te souber E um novo amor eu encontrei Banda Luba Luba A fé no amor RB Divulgações E Gleison Famosinho Te amar Foi a pior coisa que eu fiz Acreditar no teu amor Quebrei a cara, mas dessa vez eu aprendi A me amar me dá valor Com meu amor, tu só brincou Não, meu amor, como eu te amei Você mentiu mais uma vez Você perdeu e eu ganhei Ilusão, decepção Ilusão, decepção Foi o que eu tive de você Que bom que eu já te superei E um novo amor eu encontrei Equipe Fuxo das Favelas A equipe top do momento